Desperte o seu guerreiro interior e inicie uma jornada de autodescoberta e crescimento pessoal. Muitas vezes, a vida nos apresenta desafios que exigem força, determinação e coragem, e é aí que o guerreiro interior entra em cena. Seja bem-vindo ao Mente Blindada. E neste vídeo, vamos explorar o conceito de despertar o seu guerreiro interior, entender por que é tão importante e como você pode cultivar essa poderosa qualidade. Vamos mergulhar fundo nessa jornada de autotransformação. O guerreiro interior é uma metáfora que representa a força interna que todos nós possuímos. Ele é a voz da coragem, da resiliência e da determinação que nos ajuda a enfrentar os desafios da vida. No entanto, muitas vezes, essa voz fica adormecida, esquecida no turbilhão do dia a dia. Despertá-la é o primeiro passo para uma vida mais significativa e realizadora. Despertar o seu guerreiro interior não é apenas sobre se tornar mais forte fisicamente, mas também sobre desenvolver força mental e emocional. É um caminho de autodescoberta e crescimento pessoal que envolve o autoconhecimento e a autoreflexão. Portanto, convido você a colocar um olhar mais focado para a sua própria vida, para que você passe a conhecer mais a si mesmo. Para despertar o guerreiro interior, é preciso entender quem você é, quais são seus valores, suas fraquezas e suas paixões. Uma das pedras angulares da filosofia estoica é a aceitação. Eles ensinam que, para despertar o guerreiro interior, é preciso aceitar as circunstâncias da vida, sejam elas boas ou ruins. A resiliência vem da capacidade de lidar com as adversidades de forma serena e firme, mantendo a calma em meio à tempestade. Outro ensinamento fundamental dos estoicos é o controle das emoções. Eles acreditavam que as emoções descontroladas eram a fonte do sofrimento humano. Cultivar o guerreiro interior envolve aprender a dominar as emoções, não permitindo que elas o dominem. Isso requer prática e autodisciplina, mas é uma habilidade inestimável para enfrentar os desafios da vida. A autoreflexão é uma ferramenta poderosa para despertar o seu guerreiro interior. Os estoicos praticavam a introspecção regularmente, analisando suas ações e pensamentos. Ao fazer isso, eles eram capazes de identificar áreas em que precisavam melhorar, e assim, cultivar a virtude e a força interior. Ter um propósito claro e alinhado com seus valores é essencial para despertar o guerreiro interior. Os estoicos enfatizavam a importância de viver de acordo com a virtude e agir em harmonia com seus princípios. Isso dá direção à sua vida e fortalece sua determinação. Os estoicos viam os desafios da vida como oportunidades de crescimento. Eles acreditavam que enfrentar adversidades com coragem e resiliência fortalece o caráter e nos torna mais sábios e fortes. Cultivar o guerreiro interior envolve abraçar os desafios e aprender com eles. Ao longo da história, houve inúmeras pessoas que exemplificaram o conceito de despertar o guerreiro interior. Suas histórias inspiradoras nos mostram que a força interna pode superar as maiores adversidades. Nelson Mandela, o líder sul-africano que lutou contra o Apartheid, é um exemplo inspirador de um guerreiro interior. Ele passou 27 anos na prisão, mas manteve sua resiliência e determinação. Mandela usou a resistência pacífica como uma arma poderosa para lutar por justiça e igualdade. Nelson Mandela disse que aprendeu que a coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele, e que o homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas aquele que o conquista. Helen Keller, uma escritora e ativista que se tornou surda e cega na infância, é um exemplo inspirador de superação. Com a ajuda de sua professora, Anne Sullivan, Helen Keller não apenas aprendeu a se comunicar, mas também se tornou uma defensora dos direitos das pessoas com deficiência. Sua história mostra como a determinação e a força interior podem superar até mesmo as adversidades mais desafiadoras. Malala Yousafzai, a jovem paquistanesa que lutou pelo direito das meninas à educação, é um exemplo contemporâneo de um guerreiro interior. Mesmo após um atentado contra sua vida, Malala continuou a defender a educação para todos, tornando-se a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Sua coragem inspirou o mundo e demonstrou o poder da determinação em busca de um propósito maior. Agora eu te pergunto, o que você tem passado na sua vida que te impeça de fazer o mesmo ou até melhor que estas pessoas fizeram em suas vidas? Portanto, eu lembro a você, neste momento, que ter metas e um propósito claro na vida é essencial para despertar o guerreiro interior. Defina objetivos que estejam alinhados com seus valores e princípios. Isso lhe dará direção e motivação para enfrentar os desafios da vida, assim como estas pessoas fizeram. Aprenda que aceitar as circunstâncias da vida e desenvolver resiliência é crucial para o guerreiro interior. Quando as coisas não saírem como o planejado, lembre-se de que você pode escolher como reagir. A resiliência o ajudará a superar as adversidades com coragem e determinação. Acreditar em si mesmo é fundamental para o guerreiro interior. Cultive a autoconfiança através de realizações pessoais e desafios superados. Lembre-se de que você é capaz de lidar com o que quer que a vida lhe apresente. Não é preciso enfrentar os desafios da vida sozinho. Cerque-se de amigos, familiares e mentores que possam oferecer apoio e orientação. Compartilhar suas lutas e sucessos com outros fortalecerá sua determinação. É importante entender que a jornada do guerreiro interior é contínua. Não é um destino final, mas sim um processo de crescimento constante. À medida que você pratica as estratégias e práticas mencionadas, você se tornará mais forte e mais resiliente ao longo do tempo. Os ensinamentos dos filósofos estoicos podem servir como um guia valioso na jornada do guerreiro interior. Eles nos lembram que a virtude, a sabedoria e a coragem são a base do autodomínio e da verdadeira força. Ao seguir esses princípios, você estará mais bem equipado para enfrentar os desafios da vida. Nesse sentido, despertar o seu guerreiro interior é uma jornada de autodescoberta e crescimento pessoal que o capacitará a enfrentar os desafios da vida com coragem, resiliência e determinação. Através da prática da autoreflexão, do estabelecimento de metas, da aceitação e da resiliência, da gratidão, da autoconfiança e do apoio social, você fortalecerá sua força interior. Os ensinamentos dos filósofos estoicos, com seu foco na virtude, sabedoria e coragem, também são um guia valioso nessa jornada. Lembre-se de que a jornada do guerreiro interior é contínua e você continuará a crescer e se fortalecer à medida que pratica esses princípios. Lembre-se das palavras de Sêneca. A maior riqueza é a saúde da alma. Portanto, desperte o seu guerreiro interior e cuide de sua saúde interior, pois esta é a base para uma vida significativa e realizadora. Por hoje é isso. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Aqui abaixo, no primeiro comentário deste vídeo, você encontrará livros sobre o assunto abordado e caso você tenha interesse, também poderá realizar uma doação para apoiar este projeto e mantê-lo funcionando. Se cuide e até a próxima! Tchau!